Além de serem duas das atrizes mais renomadas das novelas brasileiras, Juliana Paz e Giovanna Antonelli são mulheres poderosas e empresárias que sabem aproveitar o dinheiro que ganham. Mas a questão é, qual das duas leva uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai ver uma batalha acirrada entre as atrizes Juliana Paz e Giovanna Antonelli. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1 Imóveis Juliana Paz e Giovanna Antonelli têm uma longa carreira e ao longo dos anos acumularam o suficiente para comprarem imóveis luxuosos. Mas quem será que mora no imóvel mais caro? Juliana Paz mora em uma mansão super luxuosa que fica no condomínio Mansões, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em 2011, quando adquiriu o imóvel, ele custou 3 milhões de reais, mas atualmente vale aproximadamente 6 milhões. A residência da atriz possui uma sala grandiosa que conta com uma arquitetura aconchegante, abrigando mobílias e revestimentos de madeira. O ambiente integrado entre sala de estar e sala de jantar proporciona uma ampla área de circulação e é tranquilo para momentos de descanso. Já na parte externa da casa, o design campestre transmite muita leveza e bem-estar, e é um ambiente onde Juliana também pode explorar seu contato com a natureza. Em 2014, a atriz adquiriu uma casa geminada em Orlando, no luxuoso condomínio Mad Village, localizado a 3 quilômetros do parque Animal Kingdom, na Disney. E essa luxuosa casa nas terras do Tio Sam foi comprada pela atriz por 340 mil dólares, pagando naquela época cerca de 1 milhão de reais. Além disso, possui não só uma, mas 4 casas de praia, na Praia Seca, no Rio de Janeiro, custando um total de 800 mil reais. Já Giovanna Antonelli possui uma requintada cobertura duplex de frente para o mar, também localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O imenso apartamento da atriz possui mais de 500 metros quadrados e possui ambientes com um design bastante sofisticado, oferecendo muito conforto. As cores do ambiente são neutras, trazendo muito luxo para o apartamento. Para se ter uma ideia de como é luxuoso esse apartamento de Giovanna Antonelli, apenas com um condomínio, ela precisa desembolsar cerca de 4 mil reais por mês, sendo o preço do imóvel avaliado em nada mais nada menos que 5 milhões de reais. E essa não é a única residência que Giovanna possui. Em 2016, por exemplo, ela comprou uma residência no Summerville Resort, em Orlando, nos Estados Unidos. O imóvel possui 220 metros quadrados, estando localizado em um luxuoso condomínio fechado, equipado com uma excelente estrutura de lazer de primeiro mundo. O interior da casa é bastante aconchegante, contando com ambientes amplos e espaçosos. E não é à toa que essa casa de Giovanna foi adquirida pelo valor de 380 mil dólares, o equivalente a cerca de 2 milhões de reais atualmente. E por ter investido mais em imóveis luxuosos, quem leva o primeiro round é a Juliana Paz. Round 2 Carros Quando o assunto é ter automóveis de qualidade, as artistas não poupam gastos. Mas qual das duas tem o melhor carro? Um dos veículos de Juliana Paz é o modelo Azera, na cor preta, da marca Hyundai. Carro que atinge a velocidade máxima de 235 km por hora e custa aproximadamente 270 mil reais. Ela também já foi flagrada algumas vezes com uma Hilux SW4 de 2015, na cor prata, da marca japonesa Toyota. Veículo potente e vibrante, que pode chegar a valer aproximadamente 300 mil reais. Mas seu carro mais luxuoso, sem dúvidas, é a Land Rover Discovery, na cor vermelha. Um SUV versátil e espaçoso. Para adquirir esse veículo, o modelo 2015, o Juliana deve ter desembolsado cerca de 350 mil reais. Já Giovanna, em 2013, apareceu com um exemplar da minivan Chrysler Town & Country. Um veículo refinado e confortável para uso no dia a dia. Em seu interior, o automóvel conta com três fileiras de bancos de couro e bastante espaço e conforto para os passageiros. E o carro também consegue ser potente, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 10 segundos. E não é à toa que os modelos mais recentes desse veículo podem chegar a custar quase 200 mil reais. Juliana Paz parece ser a maior fã de carros. Então, por isso, ela leva esse round. Ponto para ela. Round 3 Viagem Não é segredo para ninguém que os artistas globais adoram viajar e conhecer o mundo. Mas entre Juliana Paz e Giovanna Antonelli, quem será que fez viagens mais luxuosas? Em um passeio nacional, Juliana Paz já conheceu as belezas naturais do Ceará, ficando hospedada no hotel Beira Mar Carmel Taíba. Destino certo para quem busca privacidade, conforto e que está disposto a desembolsar por noite até 5 mil reais. Já no exterior, além de estar sempre na Disney e se divertindo por vários parques, Juliana Paz e seu marido também já conheceram as exuberantes Ilhas Maldivas. Eles se hospedaram no Luxout a Ria Toll e para aproveitar uma viagem romântica nesse destino tropical, a atriz e seu companheiro podem ter desembolsado um bom dinheiro, já que as diárias nesse resort podem custar até 25 mil reais. Outro destino bastante requintado e que a apresentadora já visitou foi Londres, no Reino Unido. Ela se hospedou no luxuoso hotel Mary Le Bon e para passar uma única noite nesse incrível alojamento, há diárias que chegam ao surpreendente valor de 35 mil reais. A atriz também já conheceu Fernando de Noronha, Amsterdã, Ibiza, além de muitos outros lugares. Já Giovanna Antonelli fez em 2018 uma viagem para Miami, na Flórida, local famoso internacionalmente pelos hotéis sofisticados em um litoral abundante. A atriz compartilhou fotos relaxando no W Salt Beach, um luxuoso hotel de frente para o mar em que ficou hospedada, onde as diárias chegam até 18 mil reais. Em outras ocasiões, Giovanna visitou algumas vezes a Universal Orlando, na mesma região, local requintado por famílias no mundo inteiro. Ela também já compartilhou seu passeio no Walt Disney World Resort, outro local visitado por diversos turistas que procuram diversão em parques temáticos. Outra viagem que Giovanna fez foi para a cidade do Cabo, capital da África do Sul, destino de quem procura ótimos pontos turísticos naturais, e ficou hospedada no hotel One Only Cape Town Resort, que possui uma localização privilegiada na cidade e conta com diárias que podem custar até 42 mil reais. Por sempre optar por destinos mais caros e luxuosos, Juliana Paz leva mais esse round. Ela tá levando todas, hein? Round 4 Itens de luxo Juliana Paz e Giovanna Antonelli, como estão sempre indo em eventos e lugares importantes, não economizam para estarem sempre na moda. Mas a pergunta é, qual das duas usa os itens mais luxuosos? Juliana já foi vista usando um acessório nada comum da grife Fendi, uma maxi pochete colorida, que custa aproximadamente 7 mil reais. Outro investimento da artista foi uma bolsa da modelo Antigona, da marca Divensh, e item esse que custa cerca de 8 mil reais. Para viajar, Juliana usa uma mala nada banal, da marca francesa Louis Vuitton, do modelo Zephyr 55, com estampa monográfica. Mil, esse é avaliado em 16 mil reais. Giovanna Antonelli adora exibir suas bolsas de grife. Ela já foi vista, por exemplo, usando uma... Chain Me? Uma touch bag da Chanel, que custa aproximadamente 15 mil reais. Outro modelo de bolsa adquirido pela atriz foi uma Paladio Amper, da Versace. Item esse que vale em torno de 21 mil reais. Giovanna também foi fotografada usando o modelo Jumbo Black in Black, uma das mais famosas da grife francesa, avaliado em quase 30 mil reais. Mas a atriz não gasta seu dinheiro somente em bolsas. Ela já foi vista, por exemplo, em um evento usando um vestido preto, assinado pelo estilista Emílio Pucci, avaliado em torno de 30 mil reais. Por investir mais em itens caros e requintados, quem leva esse round é Giovanna Antonelli. Ela não fica pra trás quando o assunto é luxo, hein? Round 5 O Negócios Mesmo sendo duas atrizes de carreiras conceituadas, Juliana e Giovanna não deixam de se envolver no mundo dos negócios. Mas vamos ver qual das duas teve mais sucesso nessa área. Para além do seu salário como atriz, Juliana Paz é considerada por muitos como a rainha da publicidade, já que ela é bastante requisitada por várias marcas. Quando ela estava atuando em A Dona do Pedaço, por exemplo, aproveitando que a audiência da novela estava alta, Juliana fez merchandising dentro da narrativa de sua personagem por cinco anunciantes. Como por exemplo, iFood, lucrando sozinha 1 milhão e 700 mil reais. Isso sem contar as tradicionais propagandas que a atriz faz, seja na televisão, seja nas redes sociais, já que ela conta com mais de 28 milhões de seguidores. Entre as maiores marcas que ela já foi, garota propaganda, estão Heineken, Bradesco, Havaianas, Dakota, Eudora, Lacta, Nivea, entre várias outras. Mas além de tudo isso, Juliana é uma grande empresária. Ao lado de sua irmã e de sua mãe, tem uma rede de franquias de salões de beleza, o Espaço Juliana Paz, que hoje conta com cinco unidades pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Giovanna Antonelli não fica para trás e é uma empresária de sucesso. É dona e sócia de algumas empresas que continuam em expansão, entre elas, Geolaser, uma rede de franquias de depilação a laser famosa. Empresa conceituada que em 2018 o negócio fechou o ano com um faturamento de 18 milhões de reais, o que com certeza rendeu ótimos lucros à atriz. Outra fonte de renda da carioca são as palestras motivacionais que ela realiza pelo Brasil, possuindo um projeto chamado Vai Dar Certo, que conta inclusive com um livro do mesmo nome. Também possui diversos produtos licenciados, como linhas de esmalte fabricados pela Especialità, semijóias da Romanel, óculos de sol da Triton Eyewear, perfumes da Jequiti e bolsas da Lepochit. Sem contar que Giovanna possui um perfil oficial no Instagram com mais de 13 milhões de seguidores, onde faz publicidade para algumas marcas, como para Sorridentes, Comfort, Vote, Lojas Leader, Trush Hair, entre muitas outras. Parece que Giovanna Antonelli sabe mesmo administrar seus negócios, né? Então esse round vai para a nossa eterna Jade, tio clone. Round 6 Fortuna Juliana Paz e Giovanna Antonelli já provaram que além de suas carreiras de sucesso, também sabem como investir seus patrimônios. Então vamos ver quem conseguiu fazer render melhor sua fortuna. Apesar de não se saber ao certo qual é o valor que Juliana ganha todo mês como atriz, algumas fontes estipulam que quando ela está atuando é algo em torno de 200 mil reais. E mesmo que não se saiba ao certo qual é o verdadeiro patrimônio de Juliana Paz, com todos esses anos de trabalho e dedicação somando aos investimentos da atriz, provavelmente ela já acumulou uma fortuna multimilionária. Segundo algumas fontes, Giovanna Antonelli é uma das atrizes mais bem pagas da Rede Globo, recebendo um salário de aproximadamente 120 mil reais por mês na emissora. E apesar de também não se saber ao certo qual é o valor da fortuna de Giovanna Antonelli, por ela ser uma atriz tão requisitada e uma empresária com tantos empreendimentos, provavelmente ela deve ter um patrimônio multimilionário. Esse round fica empatado entre as duas estrelas. Mas se você aí de casa tiver um palpite para dar sobre o patrimônio das duas, então comente aí embaixo. No final dessa luta temos 4 pontos para Juliana contra 3 pontos para Giovanna, sendo então Juliana Paz a campeã dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender uma das duas, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.